Fala pessoal, um abraço a todos vocês, vídeo de hoje para falar sobre vários jogadores aí, jogadores que acertaram e que não vão acertar, ou que podem acertar também, né? Aqui o vídeo do canal do Dinâmico vai trazer tudo isso. Se você não me conhecia, meu nome é Anderson Matos, sou repórter dinâmico, há 12 anos atuo nessa área tão maravilhosa que é a área do jornalismo esportivo, e se não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, deixa o like aí no vídeo também que é importante, todo mundo que já acompanha sabe o quanto é importante, né? E aí quem está chegando novo agora, seja muito bem-vindo. Já somos 78 mil inscritos, agradecer a Deus primeiramente, glória ao Senhor dos Exércitos, gratidão a todos vocês que compartilham, que deixam o like para que o YouTube recomende, e quem está chegando aqui se inscreve também te agradece muito, tá? Bora lá pessoal, falar a respeito aí desses jogadores? Bom, ontem eu fiz um vídeo falando sobre Luan, se você assistiu, ótimo, se não, volta lá, tem lances do jogador Luan, um atleta aí de 24 anos, jovem jogador, promissor jogador, que está no São Paulo sem tanto espaço, isso porque em 2021 ele teve uma lesão no adutor, em 2022 passou por uma cirurgia e aí o futebol é impiedoso, né? Vão chegando outros jogadores, ganharam espaço maior do que o Luan e aí ele ficou de fora. A notícia do Luan, pessoal, foi uma notícia trazida primeiramente pelo canal do Dinâmico e a gente informa que ele deve entrar no BID até quinta-feira, desculpe, até quinta-feira e ali começar a ser utilizado pelo técnico Léo Condé, ou não, né? Depender aí do que o Léo Condé vai querer utilizar o jogador. Então, o Luan, de 24 anos, ele é destro, né? Volante, tem um valor de mercado alto, inclusive, inclusive ele vem por empréstimo, tá? É um jogador que vai vir aí por empréstimo para o Vitória, o Vitória, inclusive, desejou esse jogador no início do ano, terminou não acertando com o atleta, mas já está chegando aí o jogador Luan para reforçar o setor de meio campo do esporte Clube Vitória, né? Volto a dizer, se você não assistiu o vídeo do Luan, que eu gravei, que falei em informações, outras informações, tem vídeo de jogador, jogue duro e vá assistir aqui no canal do Dinâmico quando você terminar de ver esse vídeo, obviamente, né? Outro jogador, pessoal, que o Vitória fechou, até o próprio Ítalo Rodrigues, que é o diretor executivo, falou que não tem como cravar 100% porque não assinou o contrato, mas já está palavrado, está tudo certo. Foi o Leonardo. O Leonardo tem 22 anos, 177 de altura, é destro também, né? Volante. Gente, vou falar a verdade, é um grande reforço para o Vitória, na minha humilde opinião. Eu sou muito humilde em opinar, eu gosto de ouvir a análise do Watson Piedade, que acompanha melhor, tem uma visão extraordinária com reforço, mas a gente trabalha no meio, né, velho? E a gente gosta de futebol e tem a nossa opinião, né? A mesma opinião que eu tenho, você do outro lado pode ter ou pode discordar, é normal, só que esse daí é diferenciado. Leonardo é diferenciado, cara. E eu tenho até, separei até alguns vídeos do jogador aqui, para trazer para vocês, alguns trechos, na verdade, né, dele, enquanto a gente vai falar sobre o Leonardo. Gente, esse rapaz que tem apenas 22 anos tem uma rodagem bacana na Série B, ok? Pela Ponte Preta, mas tem muita minutagem. É um tipo de jogador que, ao chegar aqui no Vitória, sério, gente, se ele jogar o que ele tem jogado na Ponte Preta, é o jogador que você fala assim, gente, era aquele volante que a gente precisava. Além de ter uma boa característica defensiva, ele pisa na área, velho. E a gente precisa disso, né, de volantes que estejam lá dentro da grande área. Temos aí o incansável Dudu, temos o nosso volante Rodrigo Andrade, enfim. Mas de todos os nossos volantes que nós temos hoje no elenco, o que mais pisa na área é Caio Vinícius, que não chegou, olha o cruzamento que ele deu aí para o gol contra o Vitória, inclusive esse gol, né? O gol do André Balada contra o Vitória aí no cruzamento do jogador Leonardo. E que, inclusive, nesse jogo fez um gol de cabeça contra o Vitória. Estava arrebentando o jogo, inclusive. Eu, rapaz, quem é esse cinco aí, rapaz? Eu me lembro no passado, pô. Quando surgiu o nome dele que eu vim lembrar. Aí o gol dele contra o Vitória aí. Eu, rapaz, quem é esse sujeito aí, rapaz? Moleque forte é esse, rapaz, jogando pra zorra, deitando, enrolando. Tem também um chute bom, de média distância. Olha lá onde ele já está, o tempo inteiro, pô. Meia lua, meia lua, olha onde ele já está, tá vendo? Tá lá, meu irmão, pisando. Pisando, já chega, olha lá de novo. O cara é volante e está pisando, o futebol exige futebol moderno. Olha de novo, mais uma vez ele lá. Então, excelente reforço pro Vitória. Em se concretizando, fechando, tudo ok, oficializado. Gente, Vitória acertou em cheio aí, tá? Foi o que eu falei ontem no programa Nação Rombro Negra. A chance de dar errado é mínima. Pode acontecer? Você pode, de repente o cara não chega aqui, não se adaptou, né? Poxa, na Ponte Preta ele conseguia a melhor porque estava com a confiança maior. Mas eu não acredito nisso não. Ele não é menino amarelo. Ele não é menino criado no playground. Vai tirar, vai tirar, já chega lá. Olha aí, vai pra dentro, meu irmão, venha. Jogou demais contra o Vitória esse sujeito aí. Mas assim, pessoal, parabenizo, inclusive, a direção do Vitória, tá? Coisa que nem sempre a gente pode fazer, que a gente nem sempre concorda. Mas que foi o caso, por exemplo, do Reinaldo, que eu não aprovo a contratação. A gente até trouxe, inclusive, vai trazer, na verdade, ainda hoje, o Analisando Contratado com o Adson Piedade sobre o Reinaldo, que eu não traria, eu não traria. Aí já me pedi, agora ele, o Leonardo, oxe, de olhos fechados. E que valha cada centavo investido nesse jogador aí, que realmente, pra mim, é uma ótima contratação. Aí, velho, ele é muito dinâmico, é muito dinâmico. Leonardo, 22 anos, destro volante, 1,77m. Jogador da Ponte Preta, que está muito próximo de acertar com o Esporte Clube Vitória. Então, hein, acertando, finalizando, concretizando, Leonardo, seja bem-vindo a essa instituição centenária. Bora falar do Maicon agora, o zagueiro Maicon. Antes, eu peço pra você deixar o seu like aqui no vídeo, meta de 3 mil curtidas pra esse vídeo. Deixe o like, deixe a curtida pra que o YouTube recomende pra mais pessoas. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. A gente quer chegar aos 100 mil inscritos aí, vamos chegar ainda esse ano aí, pra glória de Deus. E com a sua ajuda também. Bora lá. Já falamos do Leonardo e agora o Maicon. Olha aí, rapaz, o homem tem cara de brabo. O God of War. Quem já jogou sabe do que eu estou falando. Bom, eu tenho opinião sobre ele. Tenho opinião sobre ele e posso até fazer com que você discorde de mim. Fique à vontade, comente. Deixe no comentário sua opinião sobre esses dois jogadores que eu assisti anteriormente, sobre ele também, sobre o que a gente vai falar. Ainda tem assunto pra falar, depois do Maicon. O Maicon tem 35 anos, 1,91m, é zagueiro e está no Vasco da Gama. De acordo com o Preto Casagrande, aliás, a informação de Leonardo foi o Lucas Rossafa que trouxe, tá? Eu não falei, eu falei na live ontem, tá? Mas nesse vídeo eu não falei, então vamos dar crédito aqui, é de direito. Lucas Rossafa foi quem trouxe a informação, setorista lá de Campinas. O Boa faz um ótimo trabalho, inclusive. Sobre o Maicon, pessoal, eu tenho uma opinião sobre ele, cara. Nós temos aqui no elenco hoje, vamos lá? Zapata, Camutanga, João Vitor, Wagner, Leonardo e Reinaldo. São mais jogadores que atuam pelo lado esquerdo, né? O Maicon vai jogar junto com o Zapata? A minha dúvida é essa. Todo mundo deve ter respondido que não. Você aí pensando. Primeiro que vai botar dois jogadores, um contra o 37, outro contra o 35. Zapata não tem minha vitalidade. Outra coisa. Zapata vai conseguir render na Série A? Zapata vai conseguir entregar o que a gente precisa de um zagueiro na primeira divisão dentro de campo? Essa é a questão. Eu não consigo ver o Zapata jogando com o Maicon logo dentro de campo no mesmo tempo. Tipo Camutanga e o Leonardo, né? Titulares, os dois titulares. Não tem como eu conseguir enxergar isso. Eu não sou do Navela ainda, na minha opinião. Então é um ou é outro. Ou é um ou é outro. E aí, nesse caso, o Maicon tem uma rodagem na primeira divisão boa. E acho que vive um momento melhor do que o Zapata. Mas como eu falei, a minha opinião não ser a sua. Fique à vontade em opinar. O Maicon e o Zapata. A minha opinião que eu falei que poderia ser diferente é a seguinte. Se não for desfazer do Zapata, eu não traria o Maicon. Mas se for emprestar o Zapata, que ele acerte com outro clube, etc. Aí tudo bem. Tudo bem. Aí já muda a história, beleza? Vamos voltar para um outro assunto. Vamos voltar, Nanda. Vamos entrar num outro assunto agora sobre Marinho. Pessoal, o Marcos Guedes, do Resenha do Léon 899, trouxe a informação no canal dele que na segunda janela deste ano, lá em julho, o Vitória vai tentar a contratação do Marinho, o atacante que pertence hoje à Fortaleza e que foi tão bem aqui em 2016, sete anos atrás. Oito? Já oito, né, rapaz? Oito anos, rapaz. Já voou, rapaz. Desgrama. Mas ele foi muito bem aqui. A gente não tem como apagar isso. A pergunta é, qual o custo-benefício? Até o Atos, o Piedade, tratou-se essa questão também. Eu concordo demais com ele. Qual o custo-benefício? Quanto é que o Vitória vai gastar no Marinho? Vai ter retorno? Aí tem que fazer, tem que pesar. Se for caro demais, não traria não. Mas a informação é do Marcos Guedes, volto a dizer, e é só para a próxima janela. Patrick, que é uma informação que muita gente me perguntou. Pô, Anderson, estou vendo aí que o Vitória perde para fechar com o Patrick, perde para fechar com o Patrick, que não sei o que. Bom, segundo tomei conhecimento, a negociação com o Patrick não avançou. O Vitória tentou sim o jogador. O Vitória foi atrás do Patrick para contratar ele e trazer para o clube, mas não fechou com o Patrick. Infelizmente, ou felizmente para alguns, não chegou um acerto. E aí os volantes que estão vindo para o Vitória são Leonardo e Luan. Já tem no elenco aí Dudu, Rodrigo Andrade, William Oliveira, Caio Vinícius. Tem na base também a Denilson, José Breno. Esqueci de ninguém não, né? Deus é mais. Mas esses são os jogadores aí, tá? Então esse foi o vídeo, gente. Se inscreva aqui no canal do Dinâmico se você não é inscrito ainda. Deixe o seu like no vídeo, meta de 3 mil curtidas. E compartilha nos grupos do Vitória que você participa. Para que a rapaziada tome conhecimento aí das informações do Vitória. Pode ser? Posso contar com você? Muito obrigado, então. Simparic. Proteção para o seu pet contra carrapatos, pulgas e sarnas durante 35 dias. Diga sim para quem você ama. Diga sim para Simparic, nosso patrocinador aqui no canal do Dinâmico. Além da Clínica Santa Clara, procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista no E-Social. Procure a Clínica Santa Clara do meu querido Alessandro Lobo. O telefone é o 713241-1918. Desculpe. 1885. 1885. 1885 no final. Tá bom? Abraço, pessoal. Obrigado a cada um de vocês que esteve conosco aqui nesse vídeo. Que está até agora no final. Tem que ficar até o final, né? Eu agradeço muito. E, bom, até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe prospere abundantemente. E abra aquela porta. Sabe aquela porta que você quer que abra? Tá fechada? Você bate e não abre a porta? Pronto. Eu oro para que essa porta seja aberta para a sua vida. Alguém precisar dessa mensagem aí. E assim será. Boca de profeta para você. Valeu? Um abraço.